Oi gente, bem-vindo de volta aqui ao meu canal, ó que animada. Olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem diferente, assim, mas rapidinho, o que eu tô fazendo aqui no meu cabelo hoje? A historinha é a seguinte, desde que eu fiz todas aquelas descolorações, vocês podem ver ali no vlog, que tá na playlist, o meu cabelo tem andado, obviamente, muito ressecado depois de muita descoloração. Eu usei produtos que garantiram a integridade do meu fio, do meu cacho, então por isso eu ainda tenho cabelo, mas mesmo assim o ressecamento é inevitável. Eu fui na minha mãe e descobri que ela tem um pé maravilhoso de babose, babosa. Eu já sabia, na verdade, mas é um que ela aceitou me dar, né? Ai, é porque ela teria que cortar direitinho e tal, né? Aí eu peguei a babosa que tava na geladeira desde ontem. Olha que linda, gente, olha que linda! Ai, ela tá cheia. Então eu vou cortar, vou tirar esse gel e vou misturar com o creme de massagem, que hoje eu comprei. Eu comprei o banho de creme da Bio-Extratos, pra pós-química. Eu já uso o Bio-Extratos, eu gosto muito das linhas deles e ela me indicou esse aqui, então, porque ele é um produto mais natural e um produto bom é um banho de creme de 3 minutos, 3 minutinhos mágicos. E aí eu vou misturar um pouco com a babosa e vou passar no cabelo. Antes disso, eu vou usar o Hydra Pool da Fructis. Eu recebi isso no correio ontem, nessa caixinha aqui maravilhosa. Não foi ontem que eu recebi, não. Eu recebi já tem um tempo, mas ele tava no meu endereço aqui no Rio, então eu só peguei ontem. Esse aqui. Obrigada, pessoal da Garnier, mandando aí, representando, gente, ó. Esse é o cacho de 3C a 4C, pra cacho mais fechado, tipo o meu. Então é um shampoo que não tem parabéns, não tem todos esses petrolatos que a gente não gosta. Aqui atrás ele vem com a explicação dos tipos de cacho. Isso eu achei muito ilustrativo, achei ótimo. Então eu vou testar o produto hoje, já gostei da embalagem, gostei das informações, então eu pretendo... Vou ver se eu vou gostar do produto também, né? Bateu no dente. Aí não tem nenhum condicionador, tem umas amostras grátis aí que eu trouxe lá da Noruega, porque meu plano era comprar aqui, usar produto daqui, mas eu esqueci de comprar o condicionador. E quando terminar eu vou usar o Livin também da Biostratos. Essa linha eu já usei, eu gosto muito, indico, mas eu não usei o Livin, vou usar hoje. Achei o preço salgado, R$30,00, pra 150 gramas. Quer dizer, isso aqui, minha filha, eu como rapidinho. E pronto. Vou então fazer esse joguinho aí com a babosa e vou mostrar pra vocês tudo como tá acontecendo. Lembrando que meu cabelo vem da praia, então tá sem nada, tá sem shampoo, sem condicionador, sem Livin e tal. Tá bem seco, então eu acho que eu vou fazer bom uso de uma hidratação agora, né? Não fica aí que eu vou te mostrar o resultado e vou te mostrar o processo também da babosa e tal. Vem comigo, amores! Vem comigo, amores! Agora eu vou fazer a massagem. Ó, meu marido trouxe pra mim que eu deixei no banheiro. Minha touca de banho, que é a rosa, né, amores? Minha touca de banho, amores! Tô toda boba com a touca rosa. Então, eu lavei com esse shampoo aqui, aquele da Garnier, que eu mostrei pra vocês antes. E agora eu vou passar a minha mistura de babosa, aloe vera ou qualquer outra coisa que ela se chame por aí. E vou passar essa máscara de abacate e jojoba da Biostratos. É essa aqui, ó. Tá dizendo aqui três minutinhos máximo, mas eu pretendo ficar, meu amor, eu pretendo ficar 20 horas com isso no cabelo. Não, tô brincando, mas eu vou ficar um bom tempo. Essa misturinha que eu fiz no liquidificador, né, que eu bati a máscara com a babosa, eu vou só dar uma agitada, que eu botei nesse de molho pomodoro. Botei nesse potinho e guardei na geladeira. Não sei se precisava, eu só achei que poderia ser melhor pra mim. Então, eu vou aplicar direto na minha mão, assim, e começar a passar no cabelo. Eu não tô, assim, uma coisa extremamente cuidadosa, preciosa em relação a essa aplicação não, tá, gente? Eu não tô, assim, uma coisa extremamente cuidadosa, preciosa em relação a essa aplicação não, tá, gente? Gente, então, eu praticamente dormi com esse negócio na cabeça. Aí, agora, eu vou finalizar antes de sair, vou deixar secar ao vento. Esse bem bonito na praia, cercando o cabelo ao vento. Então, eu vou usar esse aqui, ó, o da Bio-Extratos, No Pull, No Pull. Uma coisa sobre essa linha é, assim, eu já tava usando o shampoo e a máscara e eu achei, assim, maravilhoso, sinceramente, achei muito bom. Mas eu não tinha usado o Levin. Aí, eu comprei aqui, 150 gramas de Levin, R$29,90. Cara, achei puxado o preço. Só que, aqui em Ipanema, então, assim, tudo é mais caro. Não acho, eu acho isso, assim, infelizmente é assim que funciona. Mas, aí, eu pensei, pô, vou pegar um ônibus pra ir pra outro lugar. O preço da passagem já vai compensar, entendeu? Enfim, sei lá, justificando na minha cabeça que eu tava pagando um pouco mais caro do que eu achei que eu deveria. Finalizador, é, contém filtro solar e ação condicionante. Ele é livre de parabenos, não tem óleo mineral, não tem parafina, não tem silicone, não tem derivado de animais e corante. Ainda é dermatologicamente testado. Eu tô gostando muito da Bio-Extratos. Ela não tá me pagando nada pra fazer. Aliás, até a marca que me paga pra fazer, eu só falo o seu gosto. Então, pode confiar, Moura. Pode confiar. Vamos finalizar aqui? Vamos, Gisela, vamos. Bota um pouco, assim, na mão, ó. Ó, ó. Ó aquele comercial de shampoo vindo aqui, ó. Uh! Um pouco assim, que eu boto na mão, um pouco, né? Não é tão pouco assim. Aí eu espalho, divido o cabelo ao meio e vou passando, assim, um pouquinho por mecha. Tem negócio de fitagem aí, não sei o que, mas assim, gente, eu não tenho nome pra isso, não. Eu tenho um filho pequeno, entendeu? Eu vou passando aí conforme vai dando, mas eu gosto de espalhar, assim, um pouco nas mechas pra ajudar na definição. Isso que é a tal da fitagem, né? Mas eu não sei se eu tô fazendo certo a fitagem. Eu tô fazendo aqui um método Gisela inspirado na fitagem, vamos dizer assim. E aí E aí E aí E aí Então eu vou mostrar pra vocês depois Como ficou o cabelo Com essa finalização da Biostratos No pool, no pool Tô gostando muito, mas eu quero que vocês Vejam depois, então Fica aí comigo, que daqui a pouco eu volto Com o cabelo o que? Seco pra cima Porque é assim que a gente gosta Olindezas Desse meu Brasil aí Do mundo afora, do planeta Fora, bem louca Então, olha só Eu quero mostrar pra vocês como é que terminou O processo aqui da finalização Eu tô com o cabelo Lavei hoje, né? Ele secou Como eu falei, eu ia deixar secar Ao léu Secou E aí eu dei uma Só uma Uma soltada na raiz Assim com esse garfo É um garfo de plástico mesmo Que eu arrumei aqui em casa E pronto E aí eu dou uma soltadinha E tô levantando Um pouco esse volume Eu achei que o produto No pool, low pool Da Bio-Extratos Ele é muito bom A linha Eu já usava a linha antes O shampoo e o condicionador E aí eu comprei o Livim Há pouco tempo, né? Como eu falei E passei ontem Eu achei que os cachos Passei hoje, na verdade Achei que os cachos definiram bem E não pesou muito, né? Tanto que eu consegui já um pouco de volume Já no primeiro dia Nas primeiras horas Então isso foi muito bom pra mim Em relação A máscara da Bio-Extratos De abacate e jojoba Eu achei a máscara boa Eles dizem 3 minutos Mas eu usei muito mais Do que 3 minutos E na verdade Eu virei a noite com ela Eu botei também Bati no liquidificador Com a babosa Então eu não sei Se a hidratação Que eu tô vendo No meu cabelo agora Foi um resultado Somente da babosa Se foi a combinação Com o creme Ou se foi a combinação Também com o Livim Eu acho que nada na vida É sozinho Então foi o resultado Dessa combinação de tudo Inclusive de ter lavado Com o shampoo da Garnier Aí pros cachos mais fechados Como eu tinha mostrado antes Pra vocês Cana e mais interativo Vai no meu blog GiselaFrancisca.com Vai também no meu Instagram Minha filha Porque é bomba Gisela Francisca Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo e até logo Tchau